Livramento é o que você terá hoje. Deus te livrará de tudo aquilo que queria te prejudicar, roubar a tua paz, roubar a tua alegria. Deus te livrará de todo o laço. O mal não prevalecerá sobre você. Descanse o teu coração. É, o inimigo tem projetado, o inimigo tem planejado. Pessoas usadas por ele estavam só torcendo para ver a tua queda, ver a tua alegria, a tua paz indo embora. O inimigo já estava, era comemorando. Mas o Senhor não permite que ele toque na tua vida, nem nos teus. E mais uma vez, os planos do inferno foram frustrados. Esse peso que você estava sentindo aí chegando na tua vida, você até disse assim, estou sentindo que alguma coisa de ruim vai acontecer. disse, ei, o Senhor acabou de desfazer. Uma grande obra. O Senhor acabou de desfazer. O Senhor tirou o teu nome de um lugar onde colocaram para a tua maldição. Mas podem planejar, podem arquitetar o que for. Você é escolhido, protegido, guardado pelas mãos do Criador. E Ele te livrará do laço do passarinheiro. O Senhor te blinda. Com o sangue dEle, Ele traz cobertura sobre a sua vida. Então descansa o teu coração, porque o teu guarda de Israel é Deus. e Ele não dorme. Deus te abençoe.